Bom dia, pessoal! Hoje um tapete vai ser só de quadradinhos, de dois tamanhos, de oito por oito, que cada bloco, eu vou fazer oito blocos, daí cada bloco vai ter quatro vermelhos de oito por oito, um desse verde aqui de oito por oito, daí aqui nove por nove tem dois cinza e dois desse verde aqui que é nove por nove. Esses daqui eu vou costurar junto assim, ó. Então, deixa eu mostrar isso aqui. Esse aqui eu tenho que resscar aqui no meio, ó, ponho direito com direito. Ó, faz uma costura de cada lado aqui e deixa o risco bem no meio, ali, ó. Encosta o pé da máquina no risco. Depois de cortado aqui, ele fica o mesmo tamanho daqueles que eu deixei inteiro ali, de oito por oito. Sempre quando é pra cortar, assim, tem que deixar um centímetro mais do que aquele que a gente deixa inteiro ali, que daí dá certo. Esse bloco aqui vai pouca coisa e fica bem bonito. Pouco tecido. E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou fazer a montagem desse bloco. Então, esse quadradinho que fica no meio, vou ver um vermelho aqui. E aqui que eu tenho que ver, se eu ver um bloquinho que eu já fiz, que eu tenho que fazer igualzinho. É bem fácil de fazer aqui, só que eu tenho que ver pra ficar igual. Ó, forma assim, daí aqui ficou cinza, daí pulando esse quadradinho vem o verde, daí aqui cinza, verde, cinza, verde. Sempre desencontrando assim, pra formar assim. Então, agora eu costuro uma fileira de cada vez aqui. Ó, daí pra fazer o encaixe que fica perfeito, ó. Esse de baixo aqui, eu viro as costuras aqui pra dentro, ó. Pode ver que é o lado certo de virar, ó, que daí não vai ficar em cima dessa aqui. Daí eu viro esses dois aqui pra dentro. Daí esse do meio eu viro pra fora aqui, ó. Assim, que daí dá certo o encaixe. E esse aqui eu viro pra dentro também, ó, que daí dá certinho ali. Agora eu vou costurar no meio aqui. Agora que eu costurei tudo de dois em dois, vou emendar assim, de quatro. Assim, daí fica dois blocos de quatro e eu emendo o meio ali também com outro bloco. Ó, agora eu vou emendar esses dois blocos aqui no meio. Deixa eu ver pra uma costura ficar pra cada um lá. Agora eu vou colocar aqui na base. Olha que bonito que ficou. Daí aqui eu... a base tá noventa por cinquenta. Um pouco maior do que eu faço. E o riscado no meio aqui, ó. E agora eu venho com o meio dele bem aqui certinho. E aqui também. Eu vou começar nessa costura do meio aqui. Depois eu vou costurar aqui. É só onde que tem os blocos de emenda, deixa eu ver aqui. E aqui, aqui e aqui e depois aqui na ponta. Vou fazer os alfinetes. Vou virar primeiro. E aí E aí E aí Agora eu vou colocar a moldura aqui que tá com seis centímetros. E aí Daí aqui em cima eu coloco só pelo tamanho desse trabalhado aqui. Em cima e embaixo. Daí dos lados é pelo comprimento do tapete. Daí se sobrar um pouco ou se a base estiver torta, daí eu acerto. E aí 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 Agora o acabamento vai ser com esse brim aqui, ele é 5 centímetros de largura, então os vermelhos aqui é tudo brim, esses outros é tricolina, só o vermelho que é brim. Daí aqui eu coloco uns dois dedos a mais para cada lado, em cima e embaixo, e dos lados pelo comprimento do tapete, ele começa sempre por um lado. Põe o direito, o avesso do tapete, o direito da faixa. Olha que lindo que ficou, fica bem trabalhado e é bem simples de fazer, tá lindo. Vou mandar um beijo e um abraço para todos os inscritos, que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo. Tchau!